Vocês, vai ser feliz, e que vocês tratem todos como vocês gostariam de ser tratados. Que vocês continuem sendo felizes como vocês são, alegres e misturados do bem, né? Isso. E se lembrem que a maior e única felicidade que a gente pode ter é estarmos juntos. Pode parecer que são outras coisas, mas a única felicidade é ficarmos todos juntos. É, não importa a quantidade, é assim o que a gente sente um pelo outro. Ah, muito lindo! Obrigada, Papai Noel! É, muito bem! Estou bebendo alguma coisa, não tem sede. Água, refrigerante, cerveja. E beijinha, não posso, bacalhinha? Obrigada. Não, não. Não, não. Fazer uma canção para vocês? Uma canção? Ah, uma canção! Vem cá, depois você brinca, depois você brinca. Então, se vocês souberem, pode cantar de novo. Olá, Malu, depois você brinca. Olha lá, Papai Noel vai cantar. Ela, filha, filha, ela quer ver o microfone. Me empresta o microfone. É, é uma boa, né? Só que eu tenho uma parte do microfone aqui. Ah, tem que voltar! É, o microfone aqui. Olha lá. Tem que voltar! Tenta abrir que eu estou gravando. Só o microfone. É, 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 é muito devagar o processo aqui. É, tá no meu colo? Isso, vai, vai lá. Vai, gostei. Isso, boa. Vou brincar para você. Quem quiser cantar, pode cantar junto. É cantora. Ó, o microfone aqui. Cantora, de vídeo e de cara o quê? Noite feliz Noite feliz Vai mãe, canta o fiquizantura Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu em Belém Fez na lata Jesus Nosso bem Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus E um, dois, três, vai Um feliz natal Um feliz natal E que Deus lhe guarde Um próspero ano E felicidade Um, dois Um feliz natal Feliz natal E que Deus lhe guarde um próspero ano E felicidade Por um natal Luz de um tempo novo Por um natal Justi amoroso Por um natal lindo pro meu povo É o que quer meu coração É o que quer meu coração Não há ele aqui como em Nova Iorque Bate o sino É o que quer meu coração Bate o sino pequenino É a canção Que o papai cantava Com seu irmão Olhando as estrelas Piscando no céu Atrás de papai noel Já faz tempo Ainda lembro Dos sonhos que sonhei Cantem hinos Batam os sinos Feliz natal Então pra todos vocês Bate o sino pequenino Ao novo toque Bate o som do rock Cante e dança E depois peça bis Bate o sino Bate o sino Bate o sino Feliz Adorei Muito bom Boquerita Nos próximos anos Dói Ciar